Boa viagem Para você desejo um feliz regresso Você desbrava, pois de ser tão sem fim Pelas estradas vai levando o progresso A sua esposa que ficou se espertou A cor eterna dos seus filhos ela diz Faremos prece, areus todo poderoso Naquele povo e que seja bem feliz Música Nesta canção, amigo, caminhoneiro Deixe que eu possa lhe estender a minha mão Pelas estradas vai voltando noite e dia Sei que comigo canta sempre esta canção Lá bem distante deixou seu grande amor Todas as fronteiras você vai ter que usar No para-choque uma bela frase escrita É a saudade que me obriga a voltar Música Caminhoneiro Caminhoneiro, grande herói, bem do volante Por este mundo você vai cortando estrada No peito leva uma carga de saudade No caminhão, transporte a carga pesada Caminhoneiro, receba o nosso abraço Vai transportando as nossas riquezas E trabalha sempre com honreza e coragem Também faz parte do progresso do Brasil Música 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 Música